Todo mundo já sabe que na Minecraft tem TNT, né? Todo mundo já sabe. Você compra lá, 10 mil TNT, bota no terrenozinho, explode a casa. Meu filho, eu quero saber como você explode o jogo. Quanto tempo é necessário para explodir o jogo? Eu quero saber, né? Aí compra lá. 1 trilhão de TNT, bota no terreno. O terreno gera força. Vai lá. Vai ver o jogo falar a última palavra. Fala a palavra que você quiser. Adeus, odeio você. O jogo fala. Aí explode. Aí o computador fala. O computador fala, assim. Uma coisa sem sentido, sem sentido. Desculpe, desculpe, amigo. Desculpe, menino. É porque seu computador tem uma área menor do que 12 centímetros de marcura. Ok? Então vai tentar outro jeito. Aí tem que ter outro jeito. Aí o computador fala outra coisa sem sentido. Primeiro você tem que mergulhar nas profundezas do sol. Aí você vai lá. Porque mergulhar nas profundezas do sol. E o jogo volta a funcionar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou fazer esse computador vomitar a palavra que ele... Vomitar o jogo. Vou fazer o computador vomitar o jogo. Tá bom? Aí eu vou falar. Tira todos os cabos USB. Coneca de novo. Volta de novo. Tudo lá. Aí o computador fala. Desculpe. Achei da internet. Aí dá uma angulinha tão grande. Dá uma angulinha tão grande que você tem que subir. Estalar os fios de auto-pinsão. E aí Aí você tem que ir para mim. Aí você tem que ir para mim.